Amigos, Páscoa é um momento muito sublime, é um momento muito interessante, um momento para a gente refletir, para a gente agradecer, para abraçar, para torcer que todo esse infortúnio passe e para que a gente possa ter uma vida de abraços, uma vida de cumprimentos, uma churrascada, uma liberdade de agir sem ninguém ficar te olhando meio que de atravessado, que a gente não precisa mais usar máscaras, que continue a vida inteira com o álcool gel, que é sempre interessante. Bom, óbvio que eu vou falar do clássico Grenal, não falei de madrugada porque estava cansado de sair da rádio duas da manhã praticamente, lá da rádio Grenal, e deixei para falar do Grenal hoje, até porque não era um Grenal decisivo, não era um Grenal aquele, é campeão. E o discurso do Renato pós-jogo não foi aquele discurso sempre de zombaria, de nada, não quis nem se aproveitar do aniversário do Internacional. Aliás, parabéns à grande nação colorada, 112 anos, com todas as conquistas de um clube que um dia se ousou dizer campeão de tudo, que eu achei até aquilo uma bobagem, como acho também essa história da imortalidade tricolor. Mas o Renato fez questão de apontar que ele faz um trabalho perfeito no Grêmio. Convencer a mim, convencer ao torcedor mais fanático pode até parecer fácil. Convencer o torcedor mais exigente, aí é que é difícil. Porque o Grêmio não conseguiu ganhar dos cinco primeiros há três meses no Campeonato Brasileiro. O Grêmio não conseguiu ganhar do Santos, do Cuca, com um time misto do Santos, tomou quatro. O Grêmio em duas partidas perdeu as duas, tomou três do Palmeiras. O Grêmio está aí nessa repescagem, nessa primeira fase da Libertadores da América, fruto do mau trabalho em 2020. Então nós podemos continuar vivendo da velha realidade. Aquilo que eu disse aqui, muita gente ficou bravo e tal. O Grêmio sobrevive de vitórias em grenais e em campeonatos estaduais. Só que isso não satisfaz mais o torcedor. O torcedor sabe que a decisão é quarta-feira. Quarta-feira que o bicho vai pegar. Quarta-feira que o Grêmio vai honrar a sua tradição. É quarta-feira que o Grêmio tem que fazer duas tripas do coração para passar na Taça Libertadores da América. Senão todo o plano não é que vá para o beleléu, mas sofre um atraso. E volto a dizer, o Renato ontem, para os oficialistas, para aqueles que gostam de comer em mão oficial, o Renato disse sim, os valores circulavam ao redor do que se noticiou. Fica até feio para os defensores intransigentes. Porque os babaegues têm que cuidar e não virar o fio. Porque nem as próprias fontes oficiais gostam tanto de distorção para agredir quem fala a verdade. E outra, eu me incluo, modéstia à parte, entre esses 98% que o Renato diz que são bons jornalistas. Senão não estaria 36 anos na linha de frente. E não fico acuado em algumas circunstâncias como essa. De, ah, dizem besteira, ah, mas não sei o quê. Sabe por quê? Logo ali na frente vem os Tardeles, vem os Brocadores, vem o André, vem o Tchurim, e vem os Luiz Fernando, que travam os Léo Chu, que travam os Léo Pereiras, e aí vamos nós, né? Então tem muita coisa que depois se comprova a médio e longo prazo. O Grêmio tem, sim, um extraordinário trabalho nas divisões de base. E aí, Francesco, Ferrari Júnior, Deco Nascimento, Gustavo Schmitz, muita gente boa que não aparece, some ainda mais nas palavras do Renato. Parece que se não chegar nas mãos do Renato, o Grêmio vai ter solução de continuidade. Não. Não. O Grêmio é o Grêmio, porque é o Grêmio, como diria o filósofo Luiz Roberto Barros Nunes. E em termos de internacional, puxa vida, o que eu vou dizer em termos de internacional, meus amigos? Eu poderia ser oportunista e dizer, avisei, fiquem com o Abel, o esquema está pronto. Esse esquema, abertinho, de tocar bola na frente da área, e de muita coisa, sim, de livro, não funciona, porque o futebol ainda é a prática. No livro, o futebol posicionado, o futebol apoiado, o jogo apoiado, isto é maravilhoso. O próprio Guardiola disse, e eu até nem gosto muito desse tatiquez, desse tic-taca, como falam, parece que eu tenho só um esquema. Quando eu fui campeão do mundo no 3-7-0, ninguém falou nada. O Abel, como diz o meu amigo Luiz Ciário, em 45 dias, deu cara de time para o internacional, bateu recorde, ficando nove partidas, ganhando na sequência, ganhou do Grêmio, quebrou a invencibilidade do Grêmio, revelou os jovens, e de quebra ainda foi vice-campeão brasileiro. E vejam como o destino tem sido cruel com o internacional, em função dos gauchões e dos clássicos grenais. Nos últimos anos, o Inter foi vice-campeão da Copa do Brasil, terceiro no brasileiro, segundo no brasileiro, chegando à frente do Grêmio, em alguns momentos, e quase ganhando o título, mas quase não se celebra. O que se celebra hoje é o aniversário do Internacional. Cumprimentar a grande nação colorada, na figura do presidente Alessandro Barcelos, que faça uma grande administração. O Inter confiou tanto, 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 e tão cegamente no Miguel Ángel Ramírez, que fez dois anos de contrato. Ou ele veio para cá para aprender, e é um cara inteligente, e vai aprender, ou ele veio pronto, e por enquanto está escondendo o jogo. Porque de revolucionário agora, nada. Continua tudo como o Dantes no quartel de Abrantes. O Inter perdendo o Grenais, o Renato tocando flauta, e aproveitando para falar do seu grande trabalho, que foi em 16 e 17. 18, 19, 20, se sustentou, e se sustenta, ganhando Grenais e campeonatos estaduais. O torcedor do Inter quer mais, mas o do Grêmio também não engole mais qualquer discurso. E o Renato sabe disso. Por isso que aproveita os bons momentos. Embora esses tenham ficado raros de outubro para cá. Por isso, ganhar o Grenal é a hora até de extravasar, de desabafar. E parabéns ao Grêmio, né? Sempre tem a mesma solução da beirada, o mesmo jogador de velocidade em cima dos laterais do Internacional. Já foi Everton, já foi Pedro Rocha, já foi até... Não, Fernandinho, não. Everton, Pedro Rocha, Pepe, André Achul, Léo Pereira. É uma fábrica. E o Internacional não consegue coibir. Outros times já conseguiram. Que bom para o Grêmio, né? Que bom para o Grêmio. Só que o torcedor quer mais. Esse é o detalhe. Um grande abraço, bom domingo, feliz Páscoa. Tchau. Obrigado.